E aí pessoal, voltamos aqui muito maleficamente E eu não lembro o que tínhamos que fazer na última parte Não lembro de nada Oh meu Deus Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo pela votação do Fatal Frame 3 Valeu mesmo, vocês são uns caras muito incríveis Todo mundo está votando positivamente para trazer o jogo E já vou deixar a notícia aqui avisada Que oficialmente vou trazê-lo, isto mesmo Muito obrigado a todo mundo que votou aí Deixou seus comentários, valeu mesmo Muito obrigado mesmo E vamos jogar Fatal Frame 3, né Vamos sofrer muito maleficamente com ele, né Porque é um joguinho altamente satanista Mas é isso aí, estamos aqui para sofrer, né Eita, está olhando ali Olha só misterioso Na última parte tinha um menino que fugiu, né Com o espelho, um pedaço do espelho Ele estava aqui Agora estou me lembrando Deixa eu me analisar esta salinha malévola Oh meu Deus Boneca escrota Depois, acho que é nessa parte que a gente vai mexer nas bonecas Nessas bonecas aqui Mas não é agora Olha, Miko está olhando Miko gosta de olhar secretamente para os itens que estão secretos Então preste atenção na cabeça dela Olha só Um diário de rascunho Da Da donzela, da moça, né Mikoto realmente parece que gosta dessa mansão Essa brincando de Demontag aqui Com seus vizinhos Seus amigos vizinhos, né Hoje de novo Eu acho que uma grande mansão é um lugar perfeito para crianças brincar Mas para pessoas nas minhas condições de doente É um pouco Ela é um pouco grande Essa mansão, né Hoje foi um dia muito maravilhoso Meu marido Minha filha E eu Estávamos passeando nas montanhas Estavam me sentindo Estavam me sentindo muito bem esses dias E eu até mesmo fui capaz de Andar bem à distância hoje Foi muito divertido Então essa mulher aí estava doente, né Parece Só com aquela saúde frágil, né Que grotesco Ah, o moleque correu para lá, né Então, pessoal Eu queria que vocês escolhessem Porque agora estou em dúvida Agora jogando os Fataframi antigos Eu fiquei com vontade de jogar O Fataframi 2 antigo Em vez de jogar o O remake do Wii, né Tem muita gente que não gosta do remake do Wii Porque fala que perdeu a essência do jogo, né Mas eu acho ele muito bonito Muito das horas Mas o que vocês querem? Vocês preferem que eu faça o clássico Do Play 2 Ou o remake do Wii? Seria muito das horas Se vocês votassem aí também Sem falar que a música do Do encerramento muda, né A música do Fataframi 2 Do Play 2 é diferente E do remake também é diferente Eu gosto muito mais da versão do Play 2 Que é a minha música favorita De todas as músicas japas que eu amo Aquela é a minha música favorita demais Meu Deus do céu Estou quase Fazendo mesmo a versão do Play 2 Olha só Descobrimos o caminho secretamente Bizarramente Descobrimos que tem uma macumba na porta Vamos tirar a foto Vamos tirar a foto O que é isto? Oh, algum lugar mostrou na foto Debaixo de uma escada Ah, antes da gente investigar este lugar Vamos voltar lá atrás Em um lugar muito, muito lá atrás Que o Luiz falou que tinha um segredo Muito maléfico ali em cima Lembra aquela sala lá Onde a Kiri Estava apontando para nós? Onde a gente subiu uma escadinha de madeira? Então, vamos lá Ele falou que tinha um segredo lá A gente chegou a subir a escada E pegar um item lá, né? Será que é isso? Ou será que tem mais outro item? Vamos lá Olhar rapidamente Muito misterioso isto E depois a gente volta aqui, né? Agora eu fiquei em dúvida Muito maléficamente Que coisas secretas tem aqui? É aqui perto Ainda bem, né? Ai, meu Deus Tem hora que essa câmera atrapalha Vamos lá aqui Puta que pariu Trancada Eu empurro a porta Mas ela não abre Parece estar trancada Pelo outro lado Que merda Não vai dar para voltar Fila de uma cachorra Eita As velas Estão tudo organizadas aqui Lembrei que na outra parte Estava tudo bagunçada, né? Coisa do demônio Será que o capeta Estava brincando com as velas Para se auto fazer um Sacrifício satânico E se auto invocar Coisa maligna do diabo Vamos voltar lá tudo então A gente andou à toa Nessa bosta Vamos lá Ó meu Deus Ainda bem que esse jogo Não é muito comprido Mas tem arquivos Para porra para ler E outra coisa É importante ler Os arquivos Para explicar sobre a história, né? Até eu mesmo Estou jogando bastante Esse jogo Não entendo muito bem Essa história Porque são muito confusos Então por isso que É bom a gente ler, né? Aqui tem uma espiritualidade Aquela lá Que estava no selo maléfico Ali atrás Era aqui em algum lugar Olha Ai meu Deus Vingança na parede Que nome louco A macumba foi cancelada Que desastre Ali a pedra de espelho no chão Não dá para pegar, né? Porque a gente já tem uma E vamos ver Que coisinha das horas Tem naquela porta Das horas nada Que é só o caminho Que leva lá Para aquele santuário Lá Aquele 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 templo lá, né? Mas por que Estamos tendo que voltar Aqui de novo? Uma coisa muito grotesca Ocorrerá? Ai moleque Maldito do inferno Criança correndo Praga satanista Eu não gosto Deste lugar Vocês sabem Eita a porta ficou aberta Fechou Vocês sabem muito bem Que eu gosto de lugares úmidos E maléficos, né? Só que esse lugar aqui Não é muito Agradável não Não gosto Tô Sangue Puta merda Esse lugar é muito bizarro Estou sentindo um frio Subir pela minha coluna Coluna E o sangue apareceu Desapareceu Já pensou Se o cão Subisse aqui da água Isso dá um susto infernal, né? O triângulo Faz essa virada rápida Estilo residente, né? Meu Deus Estou em choque Ai meu Deus do céu O que será que vamos ver aqui? Eu acho que agora Essa porta estará trancada Sim, vamos ter que usar Uma nova senha E aí vamos ter que olhar Aquele novo Novo arquivo Que a gente pegou Que fala sobre o Um outro ritual, né? Vamos ver se a gente acha Que está por aqui Esse aqui Ritual do demônio cego Vixe Maria 2611 Será que é isso? Vamos investigar Vai Isto mesmo Que desejo A porta foi desbloqueada Ah, lembra Que eu falei também Que tinha uma brincadeira infantil Muito maléfica nesse jogo, né? Sim, eu queria uma Uma brincadeira infantil Japonesa Aí eu fui pesquisar Sobre isso, né? O nome dela é Kagome Kagome E significa algo Algo do tipo Em volta de você Isso, né? Não tem uma tradução específica Mas é Mais ou menos isso Então a brincadeira é assim Uma criança fica no meio De olho fechado E Em volta delas As crianças Mais outras crianças Faz um círculo com as mãos, né? Cada uma fica segurando A mão da outra E começa A girar As crianças vão girando Em volta da criança No meio Que vai estar de olho fechado Essa criança que está No meio parada É chamada de Oni Que significa Demônio Isto mesmo E aí as crianças vão girando E cantando a musiquinha, né? A musiquinha tradicional E aí Quando as crianças Parar de girar A criança de olho fechado Vai ter que adivinhar O nome da criança Que está atrás dela Se ela acertar Essa próxima criança Que estava atrás dela Vai ser o novo demônio Mas se ela errar Vai recomeçar a brincadeira Tudo de novo Muito grotesca Esta brincadeira E toca aquela musiquinha Muito da Zora Eu até poderia cantar Aqui pra vocês Mas, né? Ia ficar muito escroto Oh, meu Deus Está soltando uma fumaça Muito infernal Desse de Poço É o miasma, né? Energia maligna Agora sim dá pra investigar Essa parte da Zora Desculpa pelas partes As últimas duas partes Na parte 5 e 6 Que ficou bem torta a câmera, pessoal Desculpa Mas eu vou resolver este problema Caralho A criança da Poudra Meu Jesus Me salve-me Odeio fantasma Minha de criança Toma, putona Menos óleo Toma mais Cuidado com essas voações O Luiz O Luiz Falou que ele estava Tendo muito problema Com esse estereotransporte Que o fantasma faz, né? Aparecer Do nada Nas suas costas Um segredo Pra você Se dar bem nisso É simplesmente Desativar a câmera E correr Pra outro lugar Aqui não deu certo Porque eu me distraí, né? Mas é isso aí Quando você perceber Que o fantasma Está se esquivando de você Você desativa a câmera E corre Porque se você Ficar no modo Câmera ativada É bem capaz De você Ser atacado Que nem agora Vocês viram, né? Ela apareceu ali Do nada E ia me atacar Se eu não tivesse Me esquivado Tinha morrido na hora Isso! Alguma coisa Mostra na foto Uma pedra Então é isso aí, Luiz Tenta usar essa técnica Por mais que seja Difícil e demorada Dê Um, dois tiros O fantasma Desativa a câmera E corre Acha um bom lugar Ativa a câmera de novo Mikoto Ela falou Onde está? E é isso aí Essa é a estratégia maléfica Eu fui pesquisar O significado Dessa palavra aí Carvin E eu vi que é tipo uma Tipo uma escultura, né? Sabe quando a pessoa Pega um pedaço de madeira Pega uma faca E vai esculpindo Isso mesmo É um pedaço de escultura Azul Que pedrinha das horas Meu Deus O símbolo Eu não sei o que que é Eu acho que é indiano Esses símbolos aí Indiano? Será que é indiano? Olha aquele fantasma Dos braços gigantes Caralho Está arrastando a criança Lá pra dentro Eita Peula Esses símbolos Costuma ter lá Na tradição Na cultura indiana, né? Porque acho que O budismo É da Índia? O budismo é da Índia Ou é da China? Sei lá Não sei de nada De religião Mas é alguma coisa assim Tem a ver com Buda também, né? Esses símbolos misteriosos Vocês que são mais inteligentes Vocês escrevam aí A resposta pra mim Aí nos comentários Porque eu não sei De bosta nenhuma E agora a gente tem que fazer o que? Oh meu pai do céu E lá pra trás tinha o que mesmo? Tinha o santuário, né? Eu vou lá Porque eu acho que dá pra pegar filme lá Lembra que tem um No santuário No templo lá De cada lado tem itens, né? Ah não A mulher do pescoço quebrado Gosta de parecer aquela puta Eu odeio essa vaca Tome na bundona Essa mulher me dá medo Puta que pariu Fique de boa, mulher Fique de boa Bem no dente Sofreu infernalmente Olha os olhos dela A música que toca Você é doido Fico me mijando aqui De pânico dessa velha Vamos analisar o templo Vai que tem alguma coisa Também importante por lá, né? Mas a gente pegou Outra pedrinha, né? Eu acho que essa pedrinha Deve ser usada Lá atrás Na sala dos escombros Lembra que quando a gente Foi dar save A gente achou um documento, né? Falando lá Que precisava Achar uma pedrinha Que não sei o que Lá em Taos Deve ser lá Que a gente tem que usar Eu estava assistindo Uma análise do Fata Frame 3 Uma análise que contava Os spoilers E a história completa 40 minutos de vídeo Falando Muito das horas Até me deu vontade Mesmo de jogar o jogo Na hora Me deu uma vontade Muito incontrolável Satanicamente Olha, tem itens Que isto Pedra espiritual Que beleza Eu amo muito Eu não sei se é infinito Esses itens aqui Nesse lugar Mas é bom de vez em quando Vocês virem aqui, né? Pra ver se Os itens continuam Falando itens Vamos ver como que está A câmera, né? Olha, temos Dois mil pontos Quer dizer É Dois mil Trinta e seis mil Ah, fé maria Vou ter que matar Muito fantasma Pra poder habilitar isto Que bostinha, hein? Vamos continuar juntando Não vou gastar, não Muita grana, né? Pontos de fantasma Muitas almas capturadas Que grotesco Esse cenário é muito bonito E a história do jogo Muito maléfica também Muito confusa Fatal Frame tem uma história Muito complexa Vamos lá Olha essa música misteriosa Essa música é clássica demais Meu Deus Quando eu penso no Fatal Frame 1 Já me vem essa música Misteriosa na minha mente Este lugar maligno demais Mas deve ser das hora Morar numa mansão japonesa, né? Queria muito As mansões tradicionalmente bonitas Quem sabe um dia, né? Se eu conseguir a chance De morar no Japão Ia ser muito bom Passando por aqui de novo Oh, Deus Tomara que ninguém Vem me encher o saco Porque senão Eu vou ficar puto Esse fantasma Minha viadinha Gasparzinho do inferno As roupas alternativas Que habilita no jogo Não muda muito Só muda a cor da roupa, né? A roupa é o mesmo estilo Se eu não me engano, né? Se eu não me engano Não tem roupas diferenciadas Assim, muito diferentes Pra Mico, né? Tem mais Sai, a véia cega Não tô nem aí Se você tá cega, véia O problema é teu Só por causa disso Vai levar tiro Tô me na bundona Meu filme tá acabando Sofriu Meu Deus Me achou pela coluna Mó que mentira da porra Essa véia voa do nada Prostituta No meio da boca Pra deixar de ser vaca Sinta mais Durma infinitamente agora Não quero te ver nunca mais, putona Pior que a gente vai ter que enfrentar ela de novo depois Essa mulher Ela foi Ela passou pelo ritual do demônio cego, né? Que consiste em cegar a pessoa com a máscara de espinho Isso mesmo Uma coisa muito grotesca Esse jogo é muito pesado Você é doido Estamos enrolando muito, viu? Estou putonildo De tanta raiva Agora vamos lá na sala do descobro, né? Porque é lá que tem um quebra-cabeça para ser resolvido De pedrinhas grotescas Olha essa parte aqui Isso aqui, se eu não me engano, tem lápides Quer dizer, são velas com os nomes dos mortos Eu acho Eu acho, né? Eu não sei Vamos vir aqui Aproveitar para dar save Vou dar save Vou dar save de novo, vai Alguma coisa maléfica acontece, né? Até arrotei aqui Salvou na Zora Agora cadê a porta? Porta misteriosa do diabo Esta porta aqui com o pentagrama maligno Olha isto mesmo Vixe Maria, e agora? Estou grotescamente em choque Como se que resolve? Olha aqui, dá para mover só esses dois Olha que misterioso Vamos ver Que sorte Aí inseriu aquela pedra que a gente pegou Mas só vamos ver o que tem aqui na próxima parte Valeu pessoal por terem assistido Espero que estejam gostando Valeu muito mesmo pelos votos Foi muito bom da parte de vocês Me fez sentir muita felicidade De continuar trazendo os jogos para vocês Valeu Então fui Tchau 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 Tchau